No máximo terça-feira No máximo às onze e meia Já fui pro pão seu lar Alô, pô! Já sei que vem a sua ligação É que na sua agenda Meu nome é o James E você me procura só na hora da carência E já passou da hora De ouvir a preferência Eu vejo as nossas coisas de toda a compreensão Diz o jeito que você viciou Só ligar pra mim Você diz que, amor, fiz o jeito que você viciou Só ligar pra mim Só diz que, amor, fiz o jeito que você viciou Só ligar pra mim Só diz que, amor, fiz o jeito que você viciou Só ligar pra mim Sou seu disco amor Sou seu disco amor Sou seu disco amor Tô namorando todo mundo 99% do ano Mas aquele por cento é vagabundo Aquele por cento é vagabundo Safada e elas gostam Tô namorando todo mundo 99% do ano Mas aquele por cento é vagabundo Aquele por cento é vagabundo Safada e elas gostam São por cento Quem tá feliz? Hoje mais aqui com vocês Mais uma vez aqui na Rússia